Para incrementar as vendas e atender a uma demanda que cresce a cada dia, este açougue oferece cortes de carne de porco temperados e recheados. Uma opção muito procurada para as festas de fim de ano. Nos últimos 12 meses, o pernil suíno ficou 1,27% mais barato. Já o lombo subiu 4,36%, mesmo assim, um aumento bem menor do que o frango inteiro, que ficou 24,28% mais caro. Por isso mesmo, a tendência é que neste final de ano, a carne de porco ganhe as mesas do consumidor para as festas natalinas. E o setor prevê uma produção recorde em 2021. A expectativa, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, é que a produção brasileira de carne suína alcance até 4,7 milhões de toneladas, volume 6% superior ao do ano passado. No açougue, o Rafael já percebeu essa preferência do consumidor. Aí a gente vem com opções de pernil, o pessoal faz um pernil assado, leitoa, recheados também, temperados também, suíno, costelinha, pernil também temperado. Isso é uma boa opção para o pessoal de casa fazer uma ceia de Natal bem bacana. Bom para o bolso e também para a saúde. A nutricionista destaca os benefícios do consumo da carne suína, que pode ser uma ótima fonte de vitaminas. Essa carne, ela é riquíssima em vitaminas do complexo B, inclusive a vitamina B3, a niacina, que atua na prevenção do câncer de pele. Às vezes ela tem um preconceito em cima da carne suína por ser uma carne mais gorda, mas o importante é a maneira de preparo. E isso é muito importante em consumo, né? Prestar atenção nisso aí, para aumentar o consumo de forma que seja benéfica para o nosso organismo.